Então, tu tá falando que rolou uns cancelamentos em cima de você por causa do Free Fire, né? Rolou, mano. Mas tô vendo que tu tá preocupadão, né? É, tá abalado, tô sentindo. Abaladíssimo. Cara, é que tipo... Assim, é... Ah, já vai começar com o Free Fire já, né? É, não é verdade. Vamos falar um pouco sobre outras coisas mais leves antes. Vamos, vai. As putas que gentile trouxeram. Lembra, lembra. Porque eu tô no terceiro copo, já assisto no primeiro, né? Não, eu tô no segundo. É mó bom esse hidroloirozinho. Hum, é. Felipe Midi. Hidromelzão muito pico. Inclusive, faz parte das... É? Das indústrias flow, dos estúdios. Caralho, indústrias flow, moleque. Indústrias flow, mano. Não, o monarca... Depois fala que eu que sou desumilde, aí. O cara já tá em outro patamar lá. O cara é praticamente o Elon Musk da internet. Ah, é legal. Eu nunca... Porra, a gente nunca fez algo assim. É legal falar que a gente fez. É verdade, é verdade. E é bom, é bom. Gostei. Gostou? Pô, isso é a melhor coisa, velho. Gostei. Uma propaganda pica pra gente. Gostei. Os iodistas... Não, os iodistas... Cara, sempre que eu faço as pesquisas, dá de 18 a 24, 25. Ah, então tá de boa. Mas, mano... Tudo celuleiro. Tem o velhão de 50 anos, tem a criança de 14, 15. É muito diversificado. Inclusive, é um problema e uma parte boa, né? Porque eu sou um cara que estuda muito números, os meus números, né? E a minha audiência. E ela vai mudando de acordo com o tempo de live, o conteúdo que eu posto. Então, de tarde tem uma criançada, de noite barra madrugada, que horário que eu mais gosto, particularmente. É uma rapazeira mais velha. Então, eu tenho que ir me adaptando e tentando me moldar de acordo com cada audiência, sem deixar de ser quem eu sou, né? Isso é muito difícil, né, cara? É muito difícil e é um desafio que eu gosto muito e que eu faço diariamente. Eu acho que eu percebo você fazendo isso bem, na verdade. Eu não sinto que você é um cara que tá meio personagensão, sabe? Não, não. Eu acho que eu tenho que me adaptar aos horários. Então, às vezes, eu sou um cara que eu gosto de ser muito irônico, por exemplo. Acabei de falar o negócio do Free, fazer tal, brincadeira. Ah, era brincadeira? No fundo, de verdade, obviamente. E, assim, pô, às vezes um moleque de 15, 14 anos, 13 anos, 12 anos não vai entender. Então, talvez eu tenha que moldar essa brincadeira pra esse cara entender de tarde. Não é o que eu gosto, mas é o público que tá ali. E aí, de madrugada, é, pô, esse sou eu. E se tiver um cara que ainda vai entender, ele vai sair, porque... Tá no lugar errado mesmo, né? Exato. É buro. Mas é isso, é impressionante. É, cara, é... Pô, é que agora, ver a pandemia, não vê a realidade ali, de fato. Porque atrás da Twitch, atrás do YouTube, você só vê um comentariozinho, a foto de anime, o fakezão. Você não sabe o que o cara é. A idade que ele tem, o que ele pensa, os problemas que ele passa. Pessoalmente, você consegue olhar no olho do cara. Aí eu vejo, mano, o velho... Tinha uma vez que chegou um vovô, juro pra você, mano. Uns 70 anos, assim. Aí eu falei, ah, vai pedir foto pro Neto, né, mano? Vai pedir assinatura do Neto, não conseguiu vir, não, mano. Sou fã, assisto do seu trabalho, acompanho, curto pra caramba. Então é impressionante, sim. É impressionante. Cara, mas assim, de todas essas paradas aí que tu faz aí, o caralho... Aquela que tu fez lá dos prêmios, da premiação... Caralho, aquilo lá foi muito foda, mulher. É verdade, mano. Todo mundo falou sobre isso. Onde é que tu tava? Onde é que tu gravou aquela porra na tua casa? Bom, vou falar do Euprêmio, então. Eu acho que o Euprêmio tem a ver com o Free Fire, inclusive. Todos os conteúdos que eu faço, que eu chamo de conteúdos pontuais, que eu faço sempre no ano, tentando me reinventar. Talk show, caso de trabos, batalha de rap, playlist. E agora o Euprêmio. É um mix de pensamentos e do que eu sou. E com a parada do Flow, isso faz seis meses. A gente até conversou aqui em off, né? Faz seis meses que eu não venho aqui. Eu vim a primeira vez no Flow. Com a parada do Flow e comigo fazendo a brincadeira com o Free Fire. Vindo essa onda de congelamento aí, né? Fui congelado várias vezes. Eu pensei assim. Eu falei, cara, tem a ser loiro, todo mundo me ajudando ali, né? Aí eu pensei, cara, como é que eu vou explicar pra rapaziada nova que nunca me viu, que não me acompanha, quem eu sou, o que eu sou, o que eu penso. E como eu lido com o meu conteúdo, com o meu trabalho. Porque eu não consigo ficar na rede social, numa rede social que você ainda é limitado pra escrever, porque tem um limite de caracteres no Twitter. Militando e escrevendo ali. Não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso, isso e isso. E por mais que eu pegue um dia inteiro e faça uma redação, ainda vai ter alguém que vai interpretar da maneira que ele quer. Inclusive, eu argumento que se você fizer isso, vai ter mais gente ainda te enchendo o saco. Pior, aí vira uma bola de neve fodida. Aí eu falei, cara, o que eu posso fazer pra mostrar pra quem me acompanha? E pra quem não me acompanha, vê? Porque é um evento especial, geralmente quando é um evento especial eu divulgo, audiência aumenta absurdos, e aí vem vindo pessoas que não me conhecem, né? Como que eu posso mostrar pra esse cara? Fui pensando, eu falei, pô, faz o Yo Premium. O Yo Premium foi uma mistura de uma sátira com o que eu acho que tá errado hoje em dia na minha indústria, na indústria do esporte e do game. É, umas farpas, umas brincadeiras, umas indiretas com o que eu acho que tem que mudar dentro do cenário, o que eu acredito que tá errado e que precisa mudar. E com o objetivo de interter a rapaziada e dar risada, entendeu? E aí eu fiz o Yo Premium, que é basicamente, cara, a gente pegar e zoar e brincar com todo mundo. E não só o Free Fire. Com a indústria industrial. Porque isso sou quem eu sou. Eu zoo todo mundo, inclusive os jogadores de logo, que eu mais zoo. O que eu mais zoo é o que eu jogo. É, inclusive a gente aqui também, a gente zoa LOL pra caralho. Pelo amor de Deus. O LOLZero, ele odeia o jogo e ele joga o jogo. E se você fala bem do jogo pro LOLZero, ele te xinga. É. O jogo é uma merda, o que você tá falando? Mas vocês jogam? Jogam. Todo dia. Os streamers xingam o jogo o dia inteiro. Tem a tatuagem no braço da Catarina, do RTT lá, do Respeita. Os caras xingam o jogo o dia inteiro. Então assim, eu falei, pô, então eu vou fazer um conteúdo onde eu consigo mostrar quem eu sou através do humor. E aí, mano, quem entender, quem ver, assistir e entender, vai entender. O cara que quiser me congelar, me cancelar e me zoar ou ir contra o que eu penso, ele vai continuar, tá ligado? Então foi isso. Não tem muito o que fazer mesmo. Foi essa inspiração, mano. E aí o YoPremio, ele contou com uma coisa bem, uma coisa bem legal é que eu não gastei quase nada pra fazer. Igual você falou, foi num Chroma Key, foi mais difícil pra pensar no que fazer. Então desde o início do YoPremio, da divulgação, que a gente fez o He-Run invertido, a gente brincou com todas as coisas que eu queria pontuar ali, até o dia do YoPremio de fato, que a gente brincou com prêmio de melhor QI, maior streamer, melhor jogo. Essa criação que foi difícil. Mas no final foi tudo num Chroma Key, eu não gastei nada. Tipo, eu investi num editor, que é o BronzeVilk e o Melted. BronzeVilk principalmente, que é um cara genial. Como é que é o nome? O BronzeVilk, ele é um cara que faz edição de LoL também. Os dois me ajudam muito. Ele não sai do Bronze. E ele trabalha só pra você ou ele faz isso? Ele tem o canal dele e ele trabalha pra mim. Só pra você? É. Mas não é exclusivo. A utilizão do talento. Ah, não. Não é exclusivo. Eu não trabalho com exclusividade. Eu acho que o cara tem que ser livre pra fazer o que ele tiver livre pra fazer, cara. E aí... Caralho! Bota isso. Filosofia. Quer o quarto copo já? Pô, mas a terra é oca? É plana? Como é que... Entendeu? Entendeu? E é isso, cara. Aí, cara, dá muito certo. Acho que a rapaziada entendeu. Um monte de gente do Free Fire, um monte de gente veio me mandar mensagem e falar, mano, é isso aí, mano. É brincadeira, é zoeira. Eu entendi o seu ponto. É... Teve mesmo? Os caras lá entendem o seu ponto? A comunidade. É? Na verdade, teve sim. Teve uma galera. Obviamente, um monte de gente não entendeu ainda assim, né, mano? É porque tem os caras que eles só... São... Sei lá, não quer ver. Quando não quer ver, não adianta. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer.